Olha, não, não, peraí, não, eu não tô lendo isso aqui não, no TP. Homem utilizando disfarce cometia crimes e acreditava que não seria reconhecido com o disfarce mirabolante que ele bolou. Cavaleiro solitário. I am human! Segundo o pessoal da polícia, ele roubou um automóvel e saiu em fuga. E ele pensou, não vou ser reconhecido porque eu estou usando o melhor disfarce do mundo. Põe a reportagem do gênio no ar, vai! A equipe de Rotam na rua, você já sabe que é bandidagem se dando mal e dessa vez não foi diferente. A equipe de Rotam conseguiu capturar um rapaz que ficou conhecido como o mascarado do crime. Segundo informações, ele teria roubado um veículo de luxo ali na avenida do CPA, aqui mesmo, na capital. E detalhe, ele teria usado aí uma faca para intimidar a vítima que seria uma senhora. Rapaz, então você resolveu roubar carro e ainda resolveu roubar uma senhora, cara. Você não tem vergonha não? Sério que você achou que ia dar certo esse roubo? E assim, foi tudo muito rápido, assim. Eu tenho que até agradecer a polícia militar de Mato Grosso. Tentou se evadir, mas conseguimos deter o mesmo. Ele estava de posse de uma arma branca, uma faca. E a equipe fez a detenção dele e conduziu prontamente aqui para o Siski Verdão. Lembrou um zonro! Sete azia, pô! Ah não, ah não, peraí, o Robin não! Ele teve a brilhante ideia de começar a assaltar em Cuiabá, em Várzea Grande. E como disfarce, depois de muito pensar, ele chega à conclusão. Não vou ser reconhecido. Olha o disfarce dele lá. Não, olha aí. Prenderam o cavaleiro solitário. Inreconhecível, olha. Se eu topar ele na rua, eu nunca vou reconhecer, viu? Parabéns, é um gênio. Esse merece o troféu disfarce do ano. Parabéns, parabéns. Ó, ó, isso, isso, parabéns. Muito bem, ó.